9h30 da manhã de domingo, eu sou o Arjun Patak, Only on Radio Barossa. Meu nome é Ragubir Mata e eu vou explodir a Ponte Selic. Eu vou te ligar em 15 minutos. É cobertura exclusiva. Se você devolver minha vaga no horário nobre, a gente tem um acordo. Você vai voltar ao horário nobre. O que a gente faz aqui é vender notícia. Vê se aumenta a nossa audiência. Eu sou o Arjun Patak, ao vivo para Barossa 24x7. Eu só vou falar o que for verdade. Em uma entrevista exclusiva, vou falar com o terrorista que estudou Selic hoje de manhã. Sr. Ragubir, consegue me ouvir? Põe o ministro de iDev Patrio na linha. Eu só quero um pedido de desculpas. Se ele não for, então todo mundo vai morrer. A Somi é sua esposa, não é? Eu sou a minha Mera Patak. Juro sempre dizer, I love you e nada mais. I love you é o que digo, hoje e sempre. Do you love me? Vou te dar mais 10 minutos pra chamar o ministro. Por que ele não vem logo? É só pra pedir desculpas. Ele trabalha pro povo, cacete! Ainda posso te salvar se você disser o que a empresa quer que você diga. Chame o ministro agora mesmo, se não quiser mais esposos. Sra. Patak? Sim? Eu espero que tudo isso acabe tendo um desfecho feliz. E eu também espero que esse dia acabe bem. E eu também espero que esse dia acabe bem. Bem-vindo para a palestra.